Oi, galera! Meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lino Livro e hoje é dia da gente falar das leituras de fevereiro e março. Eu dei uma sumidinha aqui do canal, né? Só pra esclarecer aí um pouquinho, eu estive me mudando aí ao longo do último mês procurando casa, realmente achando a casa, fazendo a mudança, me estabelecendo, então foi um processo aí um pouco cansativo, bastante longo, bastante cansativo e bastante longo, então acabou que ficou um pouco mais difícil fazer os vídeos, também a correria do trabalho, correria da vida pessoal, como eu já tinha comentado no outro vídeo, mas enfim, agora pretendo voltar, me estabeleci já aqui na nova casa, já montei minha estante de novo, então já temos aí quase tudo engatilhado, tenho vários vídeos atrasados aqui, principalmente do projeto do King, né? Em ordem cronológica, tem algumas resenhas atrasadas, acho que eu já li, sei lá, uns 4, 5 livros que eu ainda não soltei a resenha, mas já tem aqui bastante coisa escrita, bastante coisa pra gravar, então espero que tudo dê certo e venha aí não só os livros, né? Mas também as adaptações e, claro, outras coisas aí que for surgindo ao longo do caminho. Mas se você ainda não é inscrito no canal, pedi pra você se inscrever, que ajuda bastante aqui, né? Olhando o livro a crescer, a chegar a mais lugares, também curtir, compartilhar e ativar o sininho pra sempre estar por dentro de tudo que tá rolando por aqui. Como aconteceu um hiato aí entre os últimos vídeos e esse aqui, eu acabei deixando pra fazer, então, as leituras de fevereiro e março juntos. Acabou que o de fevereiro não ia ter muita coisa, porque eu li só 3 livros, já foi um mês um pouco mais difícil de leituras, mas, enfim, estamos aí pegando o ritmo de novo. Acho que ao longo dessas semanas de mudança, eu fiquei umas 3 semanas sem ler, então isso com certeza vai impactar um pouco também nas leituras quando eu for fazer de abril. Mas, enfim, estamos aí correndo atrás do prejuízo, né? E pra, então, começar fevereiro, eu comecei fevereiro já meio que finalizando, acho que eu tinha começado em janeiro, não tenho certeza, que foi o Senhora do José de Alencar, que era uma leitura que estava aí na minha lista, digamos assim, dos 30 antes dos 30, então, José de Alencar é um dos autores nacionais que eu mais gostei de ler ao longo aí no meu processo aí de ensino médio, né? De conhecimento da literatura brasileira lá, quando eu era apenas uma jovem. E fazia muito tempo que eu não pegava nada dele pra ler, né? Dos livros que eu tinha lido, ainda faltam alguns, né? Que eu não li. E o Senhor era um dos que eu mais tinha curiosidade. E aqui, pra quem não conhece, a gente vai encontrar, então, a história de uma moça, que eu já esqueci o nome dela, a Aurélia. Em que ela é aquela bambambã da sociedade, a menina mais bonita, a menina mais rica, só que ela tem ali uma excentricidade, digamos assim, porque ela é uma garota meio sozinha no mundo, sem pais. Ela tem ali uma tutora dela, que é uma tia, eu acho, se não me engano, distante. E o que, na verdade, ela meio que é quase que uma contratada ali, né? Essa tia. Então, ela meio que faz o que ela quer da vida dela. E ela vai, então, fazer uma proposta aí bem, digamos assim, tentadora pra um jovem do passado dela, pra, então, pra que ele se case com ela. E disso tudo vai desenrolar, a gente vai entender por que que a Aurélia fez essa proposta, o que que levou ela até ali, como era a vida dela antes. E é bem interessante, eu gostei bastante da história, como ela se desenrola. Confesso que no começo eu tava meio cansativa, assim, porque você tem que estar no clima de ler literatura nacional, não só na literatura nacional, mas literatura um pouco mais antiga. São histórias que demoram a acontecer, demoram a se desenvolver, às vezes a coisa tá meio monótona. Mas eu confesso que, se eu não me engano, são quatro capítulos que têm dividido essa história, quatro grandes partes. E quando terminou a primeira, assim, meu Deus, o espírito da fofoca, ela ativou de um jeito, assim, que já ela solta uma bomba, assim, e daí realmente vai voltar, então, no passado pra contar essa história dos dois ali, o que que eles tinham em comum no passado, que deu aquela reviravolta ali do presente. Então, é bem interessante, bem legal, claro, de novo, né, você tem que ir com o mood do momento ali que a história se passa, mas é super legal, eu gosto muito da escrita do José de Alencar, já estou aí separando alguns livros dele na minha wishlist pra adquirir, nessas edições aqui da Príncipes, ó, que é o texto integral, ainda traz algumas questões de vestibular comentadas, então, se, né, se for de interesse, se você tiver um momento aí de leituras para vestibular, é bem interessante, eu acho bem gostosa essa, a diagramação, ela não é ruim, ela é uma diagramação bem legalzinha, e, enfim, e caiu alguma coisa, o marcador. E acho que funciona super bem, é um valor super acessível, e, pra mim, eu não me importo, não só pra literatura nacional, assim, uma coisa meio, não dou bola, mas eu tenho várias, vários aqui, ó, aqui é a minha coleção da Príncipes, eu tenho vários clássicos desse, porque eu acho super gostosa, o livro é super molinho, então ele é super, ele é leve e ele é gostoso de ler, então, já fiz aqui minha pública e não está sendo opaca. Exato, mas, enfim, só pra deixar aqui que, digamos assim, a falta de acessibilidade não é um problema, até porque, se eu não me engano, já está em domínio público, eu não tenho certeza de que ano que é essa obra, então, provavelmente, não é muito difícil de você achar em outros lugares, então, vale a pena conferir José de Alencar. Na sequência, então, eu finalizei o The Outsiders, Vida Sem Rumi, Rum, da S.E. Hinton, acho que é Susan, se eu não me engano, com essa frase maravilhosa, permaneça dourado, Ponyboy. Esse aqui foi o livro do meu clube de leitura aqui presencial de Curitiba, que eu estou devendo aí, porque eu li os livros, mas eu não consegui nem ir na discussão presencial desse aqui, nem do próximo, que também vai aparecer nesse vídeo, porque eu estava ou me mudando, ou estava doente no dia, então, a coisa está meio crítica, mas está acontecendo. E esse aqui é uma história muito bacana, que vai contar sobre duas gangues da cidade, como se fossem, digamos assim, bem os ricos e os pobres, os malandros e os mauricinhos da cidade. E a gente tem, então, esse ponto de vista, na verdade, a gente vê do ponto de vista do pessoal mais pobre aqui, que são os Greasers, e a gente tem essa família, então, de três irmãos, que eles são órfãos, né? Os pais morreram no ocidente, eles têm ali em torno de, sei lá, entre 20 e 13 anos, né? O mais velho tem uns 21, eu acho. E a gente vê, então, essa vida deles tão marcada por essa rivalidade entre as gangues, cercada ali, digamos assim, numa vida que eles estão meio que destinados a ter, porque nasceram do lado errado da cidade, do lado pobre, e vai acontecer ali uma coisa problemática ali no meio do livro, e que vai, assim, mudar a vida, principalmente no menino mais novo aqui, né? O Ponyboy, que ele vai se ver envolvido ali num acidente aí bem complicado, digamos assim. Mas é uma história muito legal, muito bacana, tem uma pegada bem juvenil, assim, mas ao mesmo tempo o juvenil indo para o adulto, né? O começo da vida adulta, as consequências de seus atos, né? E traz diversas discussões bem interessantes, bem bonitas, bem gostosinhas. Eu vou trazer uma resenha aqui para o canal, provavelmente na semana que vem, então fique de olho, que vou falar um pouco mais sobre essa história, um pouco mais a fundo sobre os temas que ela já discute, mas foi uma leitura muito chuchazinha. Eu tirei esse livro na estante, assim, sem pretensão nenhuma, na verdade, eu leio, peguei numa promoção, acho que numa Black Friday, sei lá, mas é uma história muito legal, que, assim, dá aquele sentimento de queria ter lido quando eu era um pouco mais nova, talvez, para me identificar um pouco mais ali com as problemáticas, porque lendo agora já foi muito maravilhoso. Tem uma adaptação super legal também, e se quiser saber um pouquinho mais depois dar uma conferidinha na resenha. Eu decidi gravar esse vídeo hoje, foi o primeiro dia que eu consegui realmente parar para gravar, e está, tipo, super nublado, chovendo, e aparentemente não tem muita iluminação aqui no meu quarto, então estou fazendo o que eu posso com o que eu tenho, com os recursos que me cabem. Então, se tiver meio estranho o vídeo aí, me desculpe, mas vai ter que rolar, porque eu tenho muito vídeo aqui acumulado para gravar. Mas, então, vamos para o próximo livro, que é Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1, que é a leitura de fevereiro do Stephen King mesmo. A gente tem esse livro aqui, que é uma coletânea de contos, que foi dividido para a publicação aqui no Brasil em dois volumes, volume 1 e volume 2. Nos Estados Unidos, ele sai como volume único, e a gente vai ter, então, duas histórias, tanto nesse daqui, quanto no próximo, né? Foi um livro que eu gostei bastante de ler, assim, gostei bastante, não, gostei de ler. Eu sempre acho interessante as aventuras por contos do King, mas livros de contos daquela montanha-russa, não tem como não ser. Você tem contos que são muito legais, tem contos que são muito ruins. Às vezes, se não tem contos muito legais, fica aquela sensação meio ruim na boca, assim, de que parece que você perdeu o tempo. Pode ser que isso aqui aconteça um pouco disso. Os contos, teve contos bacanas aqui, mas não teve contos, assim, nossa, que reinventou a roda. Então, acho que, boa parte disso eu tenho que dar ao fato de que eu sou muito fã de Sombras da Noite. Sombras da Noite foi de longe, assim, o melhor livro de contos que eu já li. E talvez, olha aquela pequena comparação, assim, meio que, assim, sem querer, sabe, não intencional. Então, dá aquela segurada. E eu também tô lendo no celular, porque, essa edição aqui, essa diagramação, assim, meio antigona, que não tá bom pra mim. Então, tô lendo no celular e tira um pouco, assim, sabe, da minha paixão, acho que de ler. Eu prefiro muito ler nos... Acho a leitura digital muito prática e em diversas vezes eu prefiro, mas tem aquele charmezinho de ler nos livros e como eu não tô lendo, sei lá, acho que não dá muito certo. Mas não tem muito o que eu falar, porque eu tenho que comentar conta a conta e eu vou trazer, então, uma, mesmo uma, como que eu posso dizer, uma resenha pra falar e eu vou comentar um pouquinho de cada conto nelas e citar as adaptações. E também, desse livro aqui, resultou em dois filmes, filmes mesmo. Então, eu vou trazer dois vídeos separados, um pra cada filme que eu vou assistir ainda, tá na fila, mas vai acontecer. Nossa, eu vi que o vídeo já tá ficando muito grande, então tem que dar uma acelerada, né? O próximo, esse aqui, leitura de março, foi o assassinato do Roger Eckroyd, da Christy. Lá em fevereiro, eu tive um hiato, antes mesmo da mudança mesmo, de leituras e eu precisava, assim sabe, dar uma animada na leitura, então eu acabei pegando alguns livros menores e mais esquemadinhos, né? Que foi o caso desse daqui, do Roger Eckroyd, meio que seguindo a minha leitura de ordem cronológica, da Agatha Christie, não está exatamente assim, um primor de ordem cronológica, mas esse aqui era um dos próximos, eu acho que, fora dois, era o terceiro, digamos assim, que eu deveria ter, se eu fosse ler mesmo na ordem, e eu falei, ah, vou pegar esse aqui e esse é um dos livros que mais me chamou a atenção porque ele é o único livro da Agatha Christie que está no Mil e o Livros para Leia de Morrer, ah, ele também está na minha lista dos livros, antes dos treinos, eu estou estudando. E eu queria pegar uma leitura rápida, uma leitura que deixa você super instigado e a que realmente acontece isso é que a gente vai ter uma história de um cara que ele começa, acontece um assassinato lá na cidade dele, ele se vê envolvido com isso e ele acaba começando a fazer notas e a registrar ali tudo que está acontecendo e eles, enfim, estão investigando para saber o que aconteceu e acontece que nessa cidade a gente vai ter o Poirot, só que ele vai estar aposentado, então ele vai estar, digamos, em umas férias, assim, vivendo a vida dele sossegado e ele vai se ver então envolvido por essa história e é claro que os caras vão forçar ele a participar e ajudar a resolver esse crime. Então a gente não vai ter aqui o Hastings contando a história porque a gente vai ver do ponto de vista desse cara que acho que ele é médico, se eu não me engano e a gente não vai ter o Poirot no começo da história e ele vai acabar se envolvendo depois meio que de forma forçada então é uma outra visão da história e assim, é muito legal, muito interessante e acho que assim, um dos mais legais plot switches que eu peguei aqui da Agatha Christie até agora com certeza esse livro manda muito bem ele é super, relativamente bastante famoso aí, dentre os mais famosos da Agatha Christie e eu queria muito saber o porquê que ele é então o único que tá lá e realmente acho que ele é um ótimo representante, pelo menos de todos que eu li até agora, que foi sei lá uns seis, oito livros dela esse aqui realmente acho que acaba saindo na frente dos outros então vale muito a pena, porque aí minha indicação se você quiser uma leitura rápida, instigante que você quer matar, pra dar aquela batidinha na meta de final do mês, ou pra pegar de novo o ritmo da leitura mesmo esse aqui vale bastante a pena peguei na sequência porque eu vi adiando essa leitura já fazia algum bom tempo e falei vou esperar pro momento, mais temático pra ler e falei, ah, quer saber, dane-se, vou ler agora foi o Bebedinhas e Marriede do Aira Levin, que é um autor que eu gosto muito, que escreveu As Possuídas que não tem uma edição legal aqui no Brasil eu tenho aqui na minha estante uma versão horrorosa, mas a história é muito legal, e o Bebede e Rosemary também não fica muito pra trás acho que já, só pelo título, dá pra entender a aura do filme vai ser sobre um casal que vai se mudar ali pra um apartamento, eles conseguem um apartamento num prédio super bacana um apartamento super grande só que ele é um prédio meio velho e com uma forma meio esquisita ali que algumas coisas muito esquisitas vêm acontecendo nesse prédio aqueles tipos de prédio assim que tem o nome do prédio conhecido, sacou? só que essas histórias aí são meio esquisitas gente, muito assim, né histórias bizarras aconteceram lá dentro assim, meio sobrenaturais pessoas ali meio assassinos que viveram ao longo de muito tempo ali nesse mesmo prédio e esse casal fica ali encantado porque eles conseguem ali por um valor relativamente muito bom um apartamento bem maior do que eles moravam então eles acabam mudando inclusive um amigo do casal ali é super contra eles mudarem por causa dessas histórias esquisitas e não são esquisitas à toa, né é claro que alguma coisa vai dar muito errado a moça aqui vai acabar engravidando e tudo isso vai gerar em torno do bebê da Rosemary, né e acho que não precisa entrar muito mais em detalhes do que isso acho que a história ela se sustenta muito por si própria eu adorei muito a leitura dele eu acho que eu não sabia exatamente pra onde ele ia, sabe mas ele me surpreendeu muito porque ele toca em alguns pontos assim, de bizarrices que por uma abordagem que eu não esperava e acho que, sei lá muito bem escrito assim, muito bacana eu gosto muito da escrita do Aire Lillin queria muito ler outras coisas dele apesar de não ter muitos livros traduzidos acho que eu vou acabar indo até atrás no inglês original porque ele manda muito bem na ambientação e na criação de personagens e toda a loucura da história eu gostei muito do desfecho também acho que não é um desfecho que agrada muito a gente talvez, não sei apesar de que eu acho que muita gente a maioria das pessoas que lê gostam muito dessa história porque realmente manda muito bem eu não consegui ainda assistir a adaptação, né mas tá na fila aí pra acontecer então vamos ver se aí nos próximos tempos quem sabe até eu trago um vídeo aí só falando então do livro e do filme a sequência foi então basicamente a hora de terminar quase que uma odisseia estamos falando do David Copperfield do Charles Dickens que é uma leitura que eu venho trazendo aí desde o final de dezembro então vem se arrastando não exatamente se arrastando porque cada vez que eu peguei pra ler essa história eu lia assim sentava e lia sei lá 100 páginas 150 páginas mas como ele tem as suas 150 páginas precisava de algumas crises de empolgação digamos assim pra ele sair e começo do ano eu fico muito empolgada com as minhas leituras eu acabo começando vários livros ao mesmo tempo pego vários livros pequenininhos pra dar aquela sensação de estou lendo muito e acabou que o David foi, foi, foi eu tinha colocado uma meta de ler ele primeiro em dois meses não consegui coloquei a meta pra ler ele em três meses e acabou saindo essa leitura mas na verdade eu li ele acho que até a página 500 mais ou menos ali até o começo de março depois que eu terminei o bebê de Rosemary e essas últimas 600 e pouquinhas páginas eu sentei e li tudo de uma vez é uma história muito incrível assim eu acho que Dickens quando você para pra pensar os grandes acontecimentos da história não sei se você consegue exatamente pontuar eles digamos assim ai por que que é tão legal mas eu acho que talvez seja o tamanho do livro mesmo e o quanto você acompanha a vida e o crescimento do personagem que a gente vai ter o David Copperfield que é uma criança que a vida tá tão mal tadinho pelo menos o começo dele nossa uma tristeza sem fim ele já é uma criança que o pai dele acabou falecendo antes dele nascer então a mãe dele já era uma moça jovem grávida sozinha apesar de não tão desamparada ela tinha uma casa e tal tinha uma empregada muito fiel a ela mas ela acabou sendo deixada ali sozinha muito jovem mesmo e mulheres muito jovens nessa época mesmo com filho já elas eram alvo de pessoas de má índole como acaba sendo o caso da mãe dele e acaba se casando com um cara que é um escroto basicamente isso e vai né maltratar o David ali enquanto ele puder enfim o menino passa por muitas e muitas coisas assim que acho que vale a pena descobrir lendo mesmo mas é aquele tipo de história interessante que você conhece o personagem que você tá com ele por muito tempo que você basicamente sabe como ele pensa sabe como ele vai agir e você sofre com ele num momento de sofrimento você sorri com ele nos momentos de alegria tem algumas claro cafonices aqui né porque a gente tá falando também né da 1800 bolinha né um escritor um homem então tem um monte de coisas e ai meu Deus e cheio de morais e bons costumes e papel das mulheres e os homens são muito foda claro né que você tem que dar uma relevada obviamente por causa que é uma coisa clássica que tem momentos que me incomodam bastante mas que você tem que relevar obviamente mas no geral assim uma obra muito chuchuzinha eu acho que é realmente você tá ali com os personagens por muito tempo e a escrita do Dickens também ela é muito gostosa ela te envolve muito ao longo da história então foi uma jornada muito legal assim que sabe eu não consigo como eu disse eu penso assim nossa é um grande livro porque por que né o que que aconteceu de tão emocionante sei lá talvez nem tenha acontecido tantas coisas emocionantes mas foi um uma leitura que sei lá é prazerosa assim acho que eu entendo porque as pessoas se apaixonavam muito ainda mais que saia né capítulos a capítulos pedaços a pedaços das histórias então acho que basicamente o que a novela hoje faz com as pessoas que prende tem essa assiduidade de acompanhar eu entendo porque que o Dickens tinha esse esse tipo de efeito nas pessoas e ainda tem então ai vale muito a pena eu gostei vou dizer bem mais que Oliver Twist até porque Oliver Twist é um pouco menor a desgraça é muito mais abrupta aqui eu acho que é bem mais pontual e ele equilibra bem mais os altos e baixos da história do que em Oliver Twist é mas vale muito a pena tá vale a pena sim tem diversos momentos e você fica assim que tristeza você entra no mood da história da época assim dos escândalos que que era um escândalo e você fica muito chocado com as coisas que acontecem mas enfim ai vale muito a pena eu até ia trazer uma resenha mas o pessoal ele é muito chato assim sobre clássicos qualquer coisa que eu falar errado ou se eu não citar fato se eu não entrar em todos os detalhes o povo vai me excruciar então a princípio vamos deixar baixo por penúltimo eu li o dia em que Selma sonhou com o Okapi da Mariana Leck que é uma autora alemã esse aqui foi o livro escolhido pra março no meu clube do livro né e era um livro que eu não tinha li no radar nem sabia nem nada mas basicamente é uma história aqui de uma senhora né a Selma que ela toda vez que ela sonha com o Okapi que é tipo basicamente esse bicho aqui que é uma mistura de zebra-girafa com não sei o que é uma pessoa na cidade morre uma cidade relativamente pequena então todo mundo fica se ela sonhou vai dar ruim e a gente vai acompanhar então a história dela do filho dela não muito do filho mas mais da neta dela então desde que ela é pequena e o primeiro episódio que ela está viva e que a avó sonha com o Okapi como a vida dela vai enfim sendo moldada por causa disso e pelas escolhas da família pelas escolhas dela enfim é bem interessante aquele tipo de livro mais intimista mais estranho assim não é uma coisa tão cheia de acontecimentos também é mais sobre a natureza humana sobre as experiências sobre várias coisas assim pautado né por claro esse digamos assim esse teor um pouco mais fantástico né da história confesso que não foi assim nossa morri de amores acho que não pegou uma época exatamente eu estava muito emocionada mas foi legal pegar um pouco um nível fora do circuito ali né circuito tradicional Inglaterra e Estados Unidos e acho que valeu a pena me trouxe aí algumas reflexões bem bacanas mas enfim não foi um livro que eu morri de amores e por último mas não menos importante ou interessante uma releitura das Jonathan the Six eu trouxe aqui o livro na verdade meio que pra só deixar aqui né a capa mas na verdade eu fiz a leitura desse livro de forma de audiobook e eu acabei relendo ele em inglês então foi bem interessante bem como esse livro ele é muito característico disso né é narrado em forma de entrevistas então acho que fica muito legal assim a forma como o audiobook vai narrando as pessoas falando então é bem interessante teve um momento de dificuldade porque teve um pedaço do audiobook que eles não falavam quem eles eram tipo porque aqui você abre assim por exemplo tá aqui Daisy e no audiobook essa pessoa só começava a falar então principalmente os caras são muitos personagens então é difícil diferenciar um pouco o tom de voz deles mas depois de um momento ele voltou a falar tipo citar o nome da pessoa daí a coisa fluiu um pouco melhor foi todo um rolê né envolvendo nessa releitura por causa que saiu a série eu fiquei mergulhada nessa história por algum tempo eu na verdade eu comecei a reler depois que a série saiu então eu assisti o episódio um, dois e três que foram os primeiros que saíram peguei o livro o audiobook escutei até onde ia os três episódios deu a assistir mais um pouco deu a escutá-lo até onde ia então foi bem legal pra ver esse contraponto entre o que o livro é e o que a série trouxe e eu fiquei apaixonada de novo por essa história por esses personagens eu adorei a série achei ela sensacional em alguns personagens algumas conclusões algumas abordagens claro foram diferentes dos livros e não ficou talvez tão legal assim eles deram uma cortada em algumas personagens como foi o caso da Camila eu acho que ela no livro é uma mulher muito mais forte com motivações diferentes e tudo mais em contrapartida na série ela tem bastante espaço então assim tem perdas e ganhos obviamente mas no geral eu fiquei apaixonada fiquei ai muito assim enquanto saiu a série essas três, quatro semanas ali eu fiquei mergulhada nesse mundo de novo já era um livro que eu tinha gostado muito que eu tinha dado cinco estrelas então foi reviver tudo de novo eu já tinha esquecido boa parte da história porque eu esqueço mesmo lembrava claro de alguns pontos chaves mas enfim foi excelente essa releitura escutar também foi uma experiência bem legal bem é outro tipo mesmo né de experiência eu escutava quando eu tava indo e voltando do trabalho no carro então prestando bastante atenção na verdade acaba sendo um inglês bem fácil que é um inglês do cotidiano inglês de fofoca né fofoca a gente tá sempre on pra entender então foi bem legal bem bacana uma experiência bem joia e ainda defendo achei esse livro muito bom achei ele muito inovador achei ele super autêntico na forma de contar história na forma de correr claro acaba sendo uma banda de rock bem mais suavizada do que as coisas realmente foram nessa época pra bandas de rock verídicas mas eu acho que traz todo o charme traz mulheres muito legais inseridas nesse mundo que é totalmente dominado pelo mundo masculino ainda mais naquela época então vale muito a pena assistam e leiam então galera por aí é isso obrigada por assistir o vídeo até aqui acabou que acho que ficou um vídeo enorme mas tinha claro várias coisas pra eu falar tava aqui né bastante tempo sem contar nada então me precisava desabafar espero que vocês tenham gostado deixo aqui se vocês já leram os livros se tem interesse de ler e a gente se vê então no próximo vídeo tchau 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 tchau